Sim, Sra. Presidente, muito rapidamente só para dizer que, na nossa entender, isto é um assunto que diz mais respeito à Assembleia Municipal e aos deputados do que propriamente à Câmara ou à Câmara Municipal. O Sr. Presidente não tem assento frequente nas reuniões de líderes e, portanto, não sabe o que é que se lá passou e, portanto, é sempre bom ouvi-lo opinar sobre aquilo que desconhece. Isto já foi discutido várias vezes nas reuniões de líderes. Neste momento estamos a um ano do fim do mandato e não foi realizada nenhuma Assembleia descentralizada daí a pertinência da proposta e depois também dizer-lhe que essas frases estão aí, em relação à tecnologia na Câmara Municipal e no município, porque foi sempre a razão que foi alegada na reunião de líderes para não as realizar. E lembro, Sr. Presidente, que há Assembleias de Freguesia que já são transmitidas noutras freguesias e noutras salas e, portanto, também não é, de certeza, problemas técnicos que vão impedidas realizar e, portanto, Sr. Presidente, isto, na verdade, é querem ou não, não há descida à reunião e acho que é para votar e pronto. Muito obrigada. 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 Obrigada.